Só lançamento né, exclusividade aqui ó, funk da quebrada, pesado, pesado, pesado Quero que cê vem, quero que cê vem, quero que cê vem É a minha falta, eu não quero rir, quero o window, quero só de cê Quando eu amo a princesa, você vem pra minha cama Me ama para chata la, para, 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 para Money for my grana, money for my, I try as me right Ela quer que bola kaya, ela quer quebra kaya Ela quer o chati, girl, baby, ela quer Eu mesmo que eu vou chamar, ela vem Eu mesmo que eu vou chamar, ela vem Porque os saco joaco, bloa Dala, dela, só não tá jist se Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Funk da quebrada, pesado, pesado, pesado Quero que cê vem, quero que cê vem Quero que cê vem, quero que cê vem Minha cota, não quero rir Quero engola, quero só de cê Precisa, você vem pra minha cama Minha mama peca o chato lá, troca, 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 troca Money, toma a grana, money, toma a traia, espira Ela quer rebolar, quer, quer Ela quer quebrar, quer, quer Ela quer o job, quer o revir Ela quer, ela quer Eu mesmo que eu vou chamar e ela vem Eu mesmo que eu vou chamar e ela vem Porque eu saco o jogo pro alto Dala, dala, só nota de cê Eu mesmo que eu quem vou chamar e eu pego Eu mesmo que eu tenho Eu mesmo que eu tenho Obrigado.